Mano Safi tá na pista, né boy, 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 boy O Mario tá na pista, o Mario tá em tudo Arritmaria do pai tá no mar E o mano Mario tá em tudo E qualquer lugar tá nas para o Mario Era o jogo, virou pura tentação E é o vício do gameplay E todo mundo tá jogando E todo mundo tá Luciano, né? Todo mundo tá jogando E todo mundo tá Luciano, né? Todo mundo tá jogando E todo mundo tá Luciano, né? Todo mundo tá jogando E todo mundo tá Luciano, né? Nesse gameplay Ele é foda pra caralho Só o Mario sobe que ele vai fazer Que ele tá na pista, boy, tá na pista Tá na pista, tá na pista, né? Ba 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 E timadinha no mar Porque no play tá batendo Tem todas as paradas do mar Ele é pura tentação Até no jogo, até em tudo Ele vai te danar Porque o mar sabe de tudo Ele vai te ensinar Ele vai te ensinar Ele vai te ensinar A pura tentação No mar que ele tá na pista Ele vai te ensinar